Ninguém pode fazer tudo, Américo. Ninguém. Nenhum ator pode fazer tudo. É mentira quando dizem para atores... Outro dia eu ouvi alguém dizer para uma atriz então você pode fazer tudo. Eu disse na hora, não, não diga isso para ela. Ninguém pode fazer tudo. Ninguém. É claro que existem atores com um leque de recursos muito grandes. Por exemplo, Marília Pera. É uma atriz que me desestabilizava, que me ensinou muito. Talvez eu tenha aqui comigo a impressão de que resolvi fazer esse ofício por causa dela, porque uma vez entrei em um teatro para assisti-la em Apareceu a Margarida, do Roberto Ataíde, a direção do Aderbal Freire Filho, e eu saí sem rumo do teatro. Era uma atriz de grandes recursos. Amarília tinha muitos recursos, mas não podia fazer tudo. Ninguém pode, nem a Vanessa Hadgrave. Estou usando as mulheres, porque as mulheres sempre me ensinaram mais que os homens. acho que as mulheres têm um afeto mais desbloqueado. Apesar do Rubens Correia. Mas o Rubens Correia era um avatar. E aí, eu vou falar isso aqui também.